Olá, minhas poderosas queridas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui gravar uma tag da minha amiga Silvia Moura do canal Menopausa para Feministas. Depois eu vou deixar o link dela aqui embaixo. A bandida também é novinha e já está criando uma tag. Parabéns para você, Silvia, ficou show de bola. Vamos lá, são cinco perguntinhas. Primeira, qual pisada de bola você gostaria de esquecer? Gente, vocês não têm noção. Não foi pisada de bola, foi uma coisa assim. Eu não sabia onde enfiava a cara, eu queria ser um avestruz para enfiar a cara num buraco e ir lá ficar. Tinha acabado de mudar para Rio Preto e fazia lá, o que, uns seis meses que eu estava morando aqui, eu precisava de um médico, precisava de um ginecologista. E lá foi a pessoa que procurei, vi lá, tal, era perto da minha clínica, falei, vou lá. Bom, chegando lá, cadastrei, tal, uma secretária com uma cara, sabe aquelas assim, parece que veio da Bosnia? Era mais ou menos assim. Super seca, assim, terrível. Bom, beleza. Entrei dentro do consultório, o médico era um fofo, ficamos batendo papo, contei que eu estava morando aqui, que tinha vindo para cá, que fazia pouco tempo que eu estava morando, que tinha aberto clínica. Bom, super legal. A pessoa aqui, em vez de calar a boca, não. Virou para ele e falou assim, olha, eu também trabalho com pessoas, tal, também tenho secretária, posso te falar uma coisa? Você é tão legal, eu gostei tanto de você, muda tua secretária, cara, porque ela é mal-humorada, ela é mal-amada, um horror. Assim, sabe, terrível, você vai perder teus pacientes com isso. Troca de secretária. Ele falou assim para mim, não posso. Falei, por quê? É minha esposa. Precisa mais alguma coisa? Nunca mais voltei. Bom. Ai, Deus me livre, eu não gosto nem de lembrar, gente. Eu passo perto dele, assim, eu, né? A pessoa tem que ficar com a boca fechada. Bom, uma mania estranha. Ah, eu não sei, eu fiquei pensando, pensando, pensando em mania estranha, assim. É que eu não acho que eu não tenho mania estranha, né? Eu já falei assim, mania de limpeza, mania de enrolar o cabelo, eu mordei a boca. Quando eu estou muito ansiosa, muito nervosa, eu mordei a boca. Quando eu não consigo, eu ajudo com o dedo. Porque assim, ó. Eu acho que é bem estranho, né? Bom, vamos lá. O que menos você gosta em você? Hoje nem tanto. Mas houve um tempo, gente, que eu odiava o meu nariz. Eu achava o meu nariz bolinha demais, redondo demais. Hoje em dia, graças a Deus que existe contorno. Então, eu consigo deixar ele mais fininho. Mas o que eu não gostava em mim é o nariz. Hoje em dia, nem que eu não goste, mas era o meu nariz. Qual o maior mico que você já pagou? É, pra mim não foi mico. Foi um King Kong. Eu trabalhava, né? Tinha consultório junto com o meu marido. E nesse mesmo consultório tinha a esposa de um médico que ela sempre ficava também como recepcionista dele, né? Uma gracinha. Ela adorava ela e tal. E a mãe dela, a minha mãe estava com câncer na época e a dela também. Então, eu sempre perguntava, né? Sua mãe tá melhor? Não, não, não. E a sua? A minha também, fazendo com a minha terapia e bababá. E aí, eu saí de férias e, enfim, quando eu retornei, cheguei na clínica. Passaram alguns dias que eu não a tinha visto. E aí, de repente, entrei na clínica, tava ela lá e falei, oi, tudo bem? E aí, sua mãe? Ela morreu e caiu no choro. Gente, eu não sabia onde tinha uma cara. Pra mim, foi o maior mico. Falei, meu Deus do céu, porque a pessoa não... Mas eu também, eu não tive culpa, né, gente? Eu não... Não tinha como eu saber. Ninguém me avisou. Então, foi, assim, um dos maiores micos. Eu fiquei super chateada de não ter podido estar junto com ela. Porque eu gostava muito dela. E lamentei muito pela morte da mãe dela. Enfim. Foram essas as perguntas. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou taguear a minha amiga Marisa Santina. Marisa, responde aqui que eu quero ver qual foi seu maior mico, tá? Um beijo. Fiquem com Deus. Não esqueçam de me seguir nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook e no Snapchat. Se inscrevam no meu canal. Clica no gostei. Beijo e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau! 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 Tchau!